Bem, hoje é dia 22 de maio de 2023 e estamos em Piraju, uma cidade que fica às margens do rio Paranacanema e vamos hoje passear e curtir essa cidade. Vamos a fazer aqui um caminho ao longo do rio, nas margens do rio e ver como é que é. Essa aqui é uma calçada que fica no lado norte da cidade. Olha lá, um camarada com um caiaque curtindo o rio. Daqui a uns dois dias a gente também vai fazer uma caiacada nesse rio. O caiaque é quem? O caiaque é de corrida pelo jeito, porque o cara está bem rápido. Essa calçada está, conforme já falamos, na parte norte da cidade. Aqui está o norte do rio, mas a parte principal da cidade está ao sul do rio, na margem sul. E esse paredão de contenção. Dá para subir a escada. Vamos subir, Eliana. Olha, o caminho é bem vazio. Não é? Olha o marco. Bastante verde, olha bem bacana. Uma grita ali. Ei! Oi! Aqui nós vamos fazer a travessia do rio. Um semáforo de três tempos para os carros. E existe uma espécie de barragem aqui por conta dessa usina hidrelétrica. E aqui está. Dá para se perceber que o rio aqui está mais alto, né? E do outro lado. E lá tem a corredeira. Sem a usina hidrelétrica. Aqui era uma corredeira só. É. Mas como eles fizeram a barragem, essa parte está represada. E tem muitas pessoas que andam de pedalinho e barcos aqui. Então aí a cidade fica em torno de Silic. Vale. Que é a parte principal da cidade, o centro da cidade é subindo essa montanha que está à nossa frente. E aí vai. Vamos lá. E aí vai. Aqui é o projeto. Novo vertedouro da usina. E nós vamos entrar no mirante da usina. Muito bem Eliana. O peixe que cai aqui não volta mais. O peixe que cai aqui não volta mais. O adapta até enfiar a mão. O peixe que cai aqui não volta mais pra cima. Não? Coitado dele né. Ele vai ficar sem a família dele. Ele vai ficar sem a família dele. Aqui é um parque turístico de Pirajú, onde não tem ninguém nesse momento. Foi fazer uma trilha das corredeiras. Vamos ver se ela vai ser uma trilha gourmet ou uma trilha radical. Essa parte do rio abaixo, ela é mais movimentada, o rio é bem movimentado aqui, se não fosse a barragem todo o rio atravessaria a cidade pelas corredeiras, mas a barragem fez um lago lá em cima calmo e aqui embaixo manteve as corredeiras. Aqui é a outra entrada da trilha das corredeiras. E essa parte da direita que acaba aqui. Essa passarela tem várias ramificações. Olha só, que beleza! O que será isso? A direção de camoagem de Swallon de Pirajú. Ah, é? Ah, a camoagem deve ser a Swallon, deve ser aquele de caiaque e de sapatilha lá. Tem um zigue-zague aqui para uma outra plataforma. E aqui acaba, mas tem uma área ainda mais radical aqui, vamos ver. E agora? Por favor. E agora? A viajante? A viajante. Um zigue-zague aqui. Olá, tudo bem? Aí nós estamos aqui com os competidores de caiaque. De Piraju. O fato, na verdade, é que eu tenho que ir amanhã, é que eu tenho que ir amanhã. Então, acabamos de ver a parte das corredeiras aqui na Orla de Pirajú e agora nós vamos subir essa rua que vai nos levar à praça principal lá da cidade, vamos conhecer o centro de Pirajú. Então, agora é uma surpresa. Se inscreva no canal. Bem, chegamos aqui, ó, a traça central de Pirajú. Pirajú. É uma caminhada por ela. Ferreira. Em memória. Ferraz. 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 Senhor, foi ministro. Aqui, provavelmente, a igreja matriz de Pirajú. Ferraz. 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 Essas casas antigas aqui que foram, que estão dezenadas e restauradas Tem aqueles detalhes perto da fachada Os casarões Essa é outra casa antiga que tem a decoração Clássica Com os leões A casa verde também tem detalhes no teto Essa daqui também foi restaurada Olha que casarão Bonito Com os detalhes no teto também Bem, depois de termos visitado o centro da cidade Agora nós vamos almoçar Bem, depois de termos almoçado Uma comida frasera gostosa Comida boa Eliana Muito boa Agora nós vamos retornar aonde estamos hospedados Mas antes Mas antes Aqui Estamos na margem sul do rio Paraná Opanema Aí nós vamos atravessar aquela ponte E ir para o nosso hotel Que é lá Que é lá Que é lá Que é a área Go Tên Tên T blah T dog T T Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal